Estamos de volta agora 6 horas e 55 minutos. Quer saber como vai ficar a previsão do tempo na capital e no interior? É agora! Em Manaus o tempo fica encoberto com muitas nuvens. Mínima 25 e a máxima 31 graus. Em Alvarães a previsão é de tempo encoberto. Mínima 25 e a máxima não passa dos 31 graus. Em Anamã, tempo encoberto com chuva fraca. Mínima 24 e a máxima 30 graus. A mesma previsão para o município de Amorí. Mínima 24 e a máxima 30 graus. Bruno? Até chuva, hein? Uma exposição que vai percorrer o mundo mostrando a era dos dinossauros estreia em Manaus. Réplicas de fósseis milinares retratam a realidade. de milhões de anos atrás, quando essas criaturas dominavam o planeta. Uma exposição que vai levar muita gente a conhecer criaturas que viveram há milhões de anos atrás na Terra. A Aventura Jurássica Museu para Crianças vai circular o mundo. Mas a estreia da exposição foi aqui em nossa capital, neste shopping da zona centro-sul de Manaus. Todo mundo adora dinossauros. Crianças e adultos têm essa paixão por dinossauros. E a gente une aqui o lado lúdico, brincar, se divertir, descobrir, fazer uma brincadeira, ser paleontólogo por um dia. E também conhecer realmente como eram de verdade esses animais gigantes. Este argentino é amante da paleontologia, mas também é artista plástico. Ele reuniu as duas paixões e resolveu criar a exposição, que vai viajar o mundo. A ideia é representar nessa exposição os principais dinossauros, desde a origem até a extinção dos dinossauros. Temos dos exemplares mais pequenos, até o gigantismo, os mais grandes que existiram. E também temos os dinossauros mais antigos, desde 250 milhões de anos, até a sua evolução, até 65 milhões de anos. E não faltou gente curiosa para saber um pouco mais dessas espécies milenares. Amanda trouxe já na estreia o pequeno Nicolas, que não escondeu a admiração. Gostou da exposição? Foi a escavação. Gostou de ser um paleontólogo por um dia? Gostei. Tirou várias fotos com a mamãe? Sim. Eu quis trazer ele para vir, para brincar um pouquinho. Tem muita coisa legal para criança. E a gente ficou super empolgado, já tiramos várias fotos, a gente já curtiu bastante. Entre as réplicas apresentadas na exposição, está essa aqui. Este é o Staricosaurus, fóssil descoberto no Brasil. Ele viveu no período Triássico. Segundo os paleontólogos, é uma das espécies mais antigas do planeta. Além dos fósseis gigantes, as crianças também podem contar com este espaço com areia. Nele, os pequenos podem se sentir paleontólogos por um dia. A exposição acontece no segundo piso da unidade de compras. Ela ficará no local até o final de março. Depois, deve viajar países da Europa e Ásia. A entrada é gratuita. Está aí, né? É uma oportunidade para as pessoas terem bastante conhecimento sobre essas criaturas do passado. Muito bacana mesmo. 6h59, nós vamos agora para o Já Acordei, é isso mesmo? Mandaram as fotos aí para a gente. Olha só, Felipe da Compensa, muito obrigado pela sua participação, Felipe. Quem que vem em seguida? A Márcia, olha aí, ela sempre manda para a gente, lá do Já Acordei, é isso mesmo. Ah, tá aí, já conheço. Muito bom dia, Márcia. Jailson do Tancredo Neves, na Ilson. Mandando a foto aqui para a gente, muito obrigado pela sua participação, na Ilson. A Márcia do Conjunto Buriti, ela e as filhas dela, que bacana. Olha aí, Márcia, obrigado. Bom dia. Aí, vamos para o coroado na Zona Leste de Manaus. O Márcio, é isso? É isso para o Márcio? Cadê o Márcio? Vem, Márcio. Vem aí, cadê, She? Bota aí no ar. Tá aí, muito obrigado. Vamos agora ao vivo com imagens lá do bairro da União. A gente deseja um bom dia para você e vamos encarar essa quinta-feira. Não é isso, Gabriela? Amanhã a gente está de volta, te esperamos. Tchau, tchau.